Música Programa Multimídia, grande entrega das chaves hoje, projeto, programa, minha casa, minha vida E aqui ao meu lado, Felipe Coelho, ele que esteve à frente da construção, também à frente da CRC Felipe, um sonho realizado, eu acho que seu, de juazeiro todo, não é Felipe? Tudo bem amigo? Tudo bem Marcelo, olha, esse tipo de obra, quando se entrega, é a mais gratificante de todas Porque, e principalmente quando se trata de habitação, para um público de baixa renda Significa que essas pessoas, a partir daí, a partir da aquisição da casa própria Elas passam a ter cidadania, dignidade, endereço, tá certo? E assim, de alguma forma, se educam a população, e assim é que a gente faz ver, mudar o estado social das coisas Então, dessa maneira, como eu ia dizer inicialmente, é a obra mais gratificante que tem Ver o sorriso de uma pessoa que vive há anos a fio de aluguel, entrar num lugar que pode chamar de seu Tá certo? É muito interessante Nós vimos aqui demonstração de pessoas chorando, emocionadas Crianças já usando os brinquedos, os playgrounds Enfim, é um momento muito interessante Hoje, nós estamos entregando as chaves do Condomínio Tenente Coelho 1 As chaves do Condomínio Tenente Coelho 4 E acredito que mais 15 dias estaremos entregando as chaves do Tenente Coelho 2 E do Tenente Coelho 3 Que assim perfaz o número das 1.280 unidades Felipe, também é uma alegria levar o nome Tenente Coelho, não é Felipe? Ele que trouxe tanta grandeza para o Juazeiro E agora isso faz parte também, não é? Esse projeto foi sonhado com ele A decisão de fazer essas unidades habitacionais Veio no momento em que o programa foi lançado em Brasília No Palácio do Itamaraty Eu como representante do Simboscom Fui para ver o lançamento do programa Na ocasião estava o presidente Lula A então ministra da Casa de Civil Que hoje é o atual presidente Dilma E foi lançado o programa Eu voltei, ou melhor, de lá mesmo, de Brasília Eu já telefonei para ele Ó, existe uma oportunidade Uma grande obra que a gente pode fazer no Juazeiro E a partir daí começamos a estudar junto Infelizmente, ele não viu sequer o início da obra O lançamento do programa foi em abril de 2009 Em 24 de setembro do mesmo ano Que Deus que ele não estivesse aqui Pelo menos fisicamente Porque espiritualmente a gente sabe que está E, enfim, foi uma continuação do sonho É por todo o empenho E por todo o legado que ele deixou Eu achei muito justo Que os empreendimentos fossem batizados com o nome dele Daí, Condomínio Residencial Tenente Coelho 1 Condomínio Residencial Tenente Coelho 2 Condomínio Residencial Tenente Coelho 3 E finalmente o 4 Que é esse que a gente se encontra aqui agora No coração hoje está batendo firme também Não é? Mas emocionado Olha, a sensação da missão cumprida É um prazer imenso Fica difícil de relatar o que foram 13 meses de projeto E 24 meses de construção Ou seja, são 3 anos e 1 mês Para se chegar onde nós estamos hoje Então é uma emoção difícil A descrição não se pode De forma nenhuma dizer o quanto é importante o momento A gente sabe que a contribuição Para a cidade também foi um serviço prestado De grande relevância Nós temos aqui hoje, Marcelo Um público estimado de 6.400 pessoas para morar aqui Ou seja, é uma cidade Dentro de uma cidade Tendo em vista que vários municípios do estado Não tem a mesma população que vai ter somente Dentro desse condomínio Então tudo isso nos honra muito E eu acredito que dessa forma Fica demonstrado A capacidade da empresa A competência da empresa Para realizar projetos de grande monta Que se Deus quiser Outros ainda estão vindo aí pelo caminho A gente quer parabenizar você E desejar mais sucesso E que você continue arrojado dessa maneira Trazendo novidades para o Juazeiro Parabéns, Felipe Pois é isso Juazeiro, você já sabe disso Porque você também já é juazeirense Ele tem uma magia Ele tem um encanto Eu digo sempre Que é como se fosse um imã Que nos atrai Que nos chama para cá É toda uma mística Que a gente termina envolvido nela E tenha certeza Aonde couber A mim Ou a Essa empresa que a gente trabalha nela hoje Ou a meus familiares Meus irmãos que participam comigo Da mesma forma disso daqui Sempre vai existir essa vontade ferrenha De defender As coisas da cidade da gente Parabéns mais uma vez Obrigado, Marcelo Obrigado Fique ligadinho Programa Multimídia Projeto Minha Casa Minha Vida Dando aí Casa Própria Para mais de 1.200 famílias na cidade Para mais de 1.200 famílias na cidade E a alegria de quem chega Recebe a casa É imensurável Aqui ao meu lado está Silene Seu João Batista Silene, tudo bem? Tudo Tá feliz? Demais Eu tenho só a agradecer a Jesus Papai do céu E segundo a doutor Santana E seu Ademar Que deu muita força E fez esse projeto aqui De nós ter uma casa Para a gente entrar hoje Com alegria Estou chorando de alegria Porque conseguir a minha casa Foi um sonho Um sonho que Papai do céu Me deu E Doutor Santana Ajudou A realizar Seu João Como é? Tá feliz também? Um sonho que se tornou realidade Realmente eu estou feliz Na realidade Deixamos de ser nômade O dia que eu estou lá Graças a Deus Tenho agora uma morada Agradecemos ao sistema Agradecemos a todos aqueles Que participaram Direto e indiretamente Com esse sonho nosso E a vida foi difícil Até agora E agora vai ficar um pouco Mais agradável Não é seu João? Com certeza Com certeza Com certeza Agradecemos a Deus A doutor Santana Que deu A nossa presidenta Dilma Que está olhando A cidade social Que realmente nós precisamos De vivermos Dentro do padrão De justiça De igualdade E nós sentimos No sistema Hoje Que realmente Até que o sonho Se tornou realidade E a casa Qual o local Que você mais gostou Aqui? Tudo né? Tudo Gostei de tudo E a tua filhinha É muito legal saber Que ela vai ter Um futuro seguro Quatro filhos Quatro filhos? É Eu tenho três meninos E a menina Aí os meninos Dormem na sala A menina Os dois pequenos Dormem no quarto E o outro É o meu quarto Muito bom Não é? É Muito bom Parabéns Obrigada Fique ligadinho Programa multimídia Minha casa Minha vida Mais de mil famílias Realizando o sonho Aqui em Juazeiro do Norte Andar com o meu Vem 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 Eu quero agradecer primeiramente Até os pais Por essa grande vitória Que tem na nossa vida A nossa casa própria Que se te alugiar Não dá mais Dizendo a sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz Não Vem 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 Amém. 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 Amém.